o carro assim da chuva boas e não voltei depois de um tempinho beleza como vocês podem ver tem no novidades que eu vou mostrar tudo que eu fiz aqui jogando pelo tempo em quantas horas umas quatro horas algo assim cinco né por aí bom nesse aqui pelo mapa e vou lá falei que vai tirar os waypoints de morte eu não tirei não tá tudo aqui o toro aqui tem uma lá no caramba vamos começar então bom primeiramente eu fiz esse lugar aqui para mim por causa do esqueleto não tava deixando eu voltar né que eu apanhei muitas vezes para ele então construiu esse lugar aqui beleza farmou o toro de madeira vou mostrar vocês também os minérios novos também muito interessantes olha tudo usando de pérola doente que eu tenho cenoura toro de cenoura tudo minerando mas voltando aqui eu só fiz isso aqui subindo esse aqui é outra coisa para sair da mais nada chega do outro lado aqui e acabou e agora vamos só tirar esse waypoints aqui é a base de mineração que eu pus remove 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 pronto e finalmente bom aí você desce aqui e entra pela porta e tem um lugar bem amplo aqui eu fiz até uma fornalha de ferro que eu fiz que é bem fácil de fazer o fornense aqui ó não essa aqui ó só e volta com o ferro eu fiz um pouquinho tá aqui ó eu fiz quatro eu tava fazendo aqui inclusive tá no meu inventário aqui eu pude esses dois baú aqui eu ponho só bloco e aqui ó ó eu tava sofrendo com esse esqueleto aí eu resolvi fazer um escudo e eu não tinha visto tanto que o escudo é útil beleza mas voltando aqui aqui no balde cima deixei outros o tanto de maçã que eu peguei olha o tanto de bola de slime e o fosso o toro cacto até sem o deserto eu peguei esse aqui também que eu tinha esse iridion charge que é do industrial se tá ligando cooper bastante ferro saco de tinta também copo e barro pedaço de relíquia e várias outras coisas aqui só né essa tenta eu ganhei minerando e esse gelo também e esse cacto e essa esponja também e essa abóbora também vou mostrar pra vocês aqui ó aqui eu pus a cama dormindo aqui aqui já eu pus uma segunda saída porque ele sobe aqui e aí você sai de mão assim por aqui a beleza já voltando aqui para baixo voltando aqui é um lugar de minerar mesmo sair cavando em tudo aqui aqui ó eu deixei esse blog aqui para mostrar ó tá vendo esse bloco aqui é verde é diferente do mote se eu quebrar ele vem cacto aqui também ó esse aqui eu farmei slime esse aqui ó aí drop slime esse aqui é madeira né aí eu fico armando isso aqui eu acho um toro desse aqui e aqui eu nem minorei muito tem um toro aqui ainda para pegar tem uma bruxa aqui deixa eu vazar aqui pelo amor pegar esses outros bola de slime bola de slime não é problema mais né a pérola também peguei é é um minério roxo esse minério ele vem a beleza seguindo aqui eu explodi um pouco mais aqui fiz esse bagulho nada a ver que eu fiz e aqui já tem a primeira aqui ó aqui tem outros minérios papum esse aqui é de sangue também que eu já peguei mais só dá para fazer a picareta né aqui desce e vai para outro lugar ó ó vai para outro lugar nada a ver também eu formei tinta nesse bagulho preto ali ó nesse minério como vocês viram eu acho que deu para ver né cadê cadê e voltando agora aqui embaixo aqui embaixo também aqui embaixo vai para outra caverna pôs a seca aqui que eu tinha feito inventário sabe o que fazer com essa coisa aqui e várias coisas o ó é isso né peguei a maioria das coisas que eu queria aqui eu só não peguei diamante e redstone queria que eu quero outro meia agora só ele aqui tem tem é passinho bom tempinho fazer esse aqui viu e aqui sobe lá para o caramba lá no aqui da lindoropa maçã esse aqui ó deixa eu mostrar aqui aí maçã vamos lá vamos lá esse modo ajuda bastante eu nem sei que o que é eu acho que das as picareta o chupo uma tocha aqui para não ficar espalhando talvez paulo não aqui e aqui aqui beleza voltando lá para cima agora beleza bora 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 é porque nunca vem tão fundo também se eu tivesse cavado mais fundo capaz que eu tinha achado redstone como falar redstone e diamante esmeralda também mas agora vamos tirar esse escuro aqui e vamos fazer umas negocinho aqui que minha calça quebrou que spawnou um soror de mutante spawnou o creeper spawnou também o o esqueleto spawnou mais quando eu cheguei quando eu voltei para a vila lá eu voltei para a vila uma vez e tinha sumido e depois disso ele não apareceu mais o zumbi apareceu trocentas vezes o enderman também só que ele me deu trabalho só porque se não olhar para ele tá de boa né e outro não só né sofreu um pouquinho viu deixa eu ver mas voltando aqui vou fazer uma picareta aqui de ferro achado porque vai quebrar a pá também acho que é sor beleza beleza organizando inventário e capitão é eu tenho bastante madeira isso é muito bom mas agora vamos fazer um negócio aqui não aqui não mostra né aqui basic backpack couro, baú e a lã eu tenho tudo couro, que eu demorei dois anos para achar esse aqui que não spawnava vaca lã, muita lã, que bom do balvo agora faz aqui já dá para fazer um upgrade já dá hein vou fazer aqui então tem ferro inventário tem tem ferro pronto segundo tier dá para fazer o segundo tier? não dá precisa de papel ah, papel não tem ah não ah não, mas isso aqui é de ouro não tem ouro beleza aí ó, pronto a backpack feita aí ó, só ruim ó iron backpack eu prefiro aquele outro modo de backpack mas tava dando um erro então vamos usar esse aqui mesmo tá bom beleza, a backpack já tá feita o bom que o bom que se eu guardar os itens dela quando eu morrer é só pegar ela não vai dropar tudo outra coisa que eu quero fazer também é a cultura ivete aqui cultura ivete achei precisa de bolo de slime vidro eu não tenho vidro cacto é o cacto é ah não precisa de cacto não tô doido vidro, balde de água o ferro o ferro já tá balde de água também slime também falta só o vidro pegar o vidro dormir primeiro nossa senhora o dia passa muito rápido meu deus não passa logo a noite fica dois anos a noite opa estou mandando aqui vambora vambora ó moreu ah e agora eu sei fazer como fazer eu virar um velocista também tem que fazer uma máquina lá muito chata é tão difícil assim não aí depois eu tenho que fazer um soro para injetar no meu personagem se não me engano depois vai ver isso porque eu preciso estar mais tranquilo antes de fazer isso mas é bom viu muito bom vambora vambora esperar aqui animonete 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 ah tá pra fazer também ó fazer isso aqui deixa eu deixar aqui é precisar de mais pedra pegar mais pedra E como eu não cheguei muito fundo Eu não consegui achar muito besidia também Nenhum diamante pra fazer a picareta E diamante Então por enquanto tem nether Eu vou ir ainda, eu prometo Vamos lá, vamos lá Morreu, beleza Voltando, voltando Vai ser bem ligeiro Aqui, beleza Seis, já dá, já dá Só esperar aqui agora São quantos? São quatro Mas já dá pra fazer o couture verde Pronto, tá feito Couture verde de crucible Crucible Você nem que mostra essa Beleza Agora vamos ver Outra coisa Seria bom fazer isso aqui, mano Tem esmeralda Aqui, ó, vou fazer essas máquinas aqui Pra fazer eu virar o frecha E essa partícula de aceleração Que é muito chato de fazer É muito mesmo Até como craftar umas ou pra melhorar elas Tô louco Mas vamos ver Eu tô procurando um negócio aqui Eu estava afim de fazer Preciso saber o que é Aqui, é aqui do mod do... Coisa Preciso de obsidiana e pedra luminosa Ah, vai rolar Espera um pouquinho, hein Gravitigão Esse vidro Incende Peneira Aqui, ó Esse fio Ah, não Esse fio aqui é outra coisa Beleza Só, né Eu acho que era só isso que eu queria ver mesmo Beleza O futuro investe feito Agora eu peguei essas pedras aqui Pei Animal Net Animal Net Pega Animal Net Que eu já tenho, né E tá lá na minha casa Ei Base da vila Feito Quando eu vim aqui Eu mudei de posição também o avião Pus ele ali, ó Ao Ao Beleza Continuas Continuas Ok Voltei aqui depois de muito tempo Cadê, cadê Animal Net Aqui Estou cego Voltando para lá De novo Muito ou um pouquinho longe, né Mas Tá feito E aqui Aqui Pronto Como que faz a grande Esse diamante eu pedi Já esquece Já esquece Eu não vou nem fazer, né Beleza Eu vou vir aqui Primeiro Pegar esse trem aqui Esse aqui também Deixa tudo bagunçado aqui nesse lugar, né O lugar principal é O outro, né Então não estou nem aí Pegar esse aqui Pegar o que é mais importante Aqui mesmo Isso aqui é muito importante Beleza, eu acho que é só Eu acho que é só Acho que é só Partiu embora Esse carvão aqui também Posso ficar sem, né Partiu Tchau Minha de É Ah, base de mineração Quase que eu esqueço Voltar agora Quase, né Vamos lá Agora com esse tanto de madeira Que eu tenho, cara Vou poder cercar A vila inteira Será louco? O nego é muito chato Muitos zumbis Os mutantes Tudo mais Mas agora eu vou deixar isso Para outro vídeo Que já está feito Voltou Eu voltei, rapaziada Depois de muito tempo Está aqui agora Vamos com o Culturivete aqui Por enquanto eu não tenho um laboratório Por enquanto, né Por enquanto Quebra esse aqui Ok Aqui põe-se Carne Não tem um carne Depois eu busco Beleza, então Vamos fazer o primeiro dinossauro Então, né Moral Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Terceratops Beleza Já vou deixando aqui Então Trikezinho Já vai ficar ali Bonitinho Só o ruim Então é isso, rapaziada Próximo vídeo A gente se vê aí Bem produtivo Para mim, vai Descobri uns minérios novos Iron Backpack Medium Animal Net Vários minérios Chegando mais perto De fazer o dinossauro Beleza? Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.